Música O assunto agora é moda e beleza, é, e nós estamos aqui, eu e meu parceiro, o expert Rodolfo Lynch, para apresentarmos mais o destaque mensal da coluna, e dessa vez, com o pulo do gato. Minha pergunta é, Rodolfo Lynch, o que você achou? Nota 10. Não é? Como sempre, as suas escolhas sempre surpreendem, né? Olha, é um verdadeiro camaleão, cara. Ele se transforma, ele se transforma, ele cresce de uma tal forma, e uma coisa que eu acho interessante é a expressão. Isso. Ele é muito expressivo. Com certeza. Mas também eu acho que ajuda, mas eu acho que ajuda pelo que ele faz também, né? O curso. É, porque faz teatro. Faz teatro, né? Ajuda muito. Ajuda muito, né? Até mesmo a desvoltura, né? Porque, Ronaldo, isso aí é até um assunto bom para você tocar, às vezes muitas pessoas querem ser modelo, mas não querem estudar. Ai. Porque a pessoa acha que ser modelo, ela chega na frente de uma câmera e faz uma pose. Mas é quando a pessoa quer realmente ter uma carreira, tem uma base, não tem nada melhor do que ler, olhar muito, pesquisar, e fundamental, fazer teatro. Perfeito. Perfeito. O modelo que faz teatro é o melhor que tem para fotografar. Perfeito. Viu, gente? Então, essa turma nova aí, os jovens de plantão, né? Vamos estudar. Quer ser youtuber, quer ser isso, quer ser aquilo. Faz um curso antes. Faz um curso antes. Faz um curso antes. Exatamente. Vamos ter uma base. Isso. Não é isso? É fundamental. Viu? E isso aí, gente, é dica de quem entende. Afinal de contas, 40 anos de mercado, né, amigo? Quase. Quase? Mas que tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Segunda-feira. Segunda-feira, amigo, né? Segunda-feira. Segunda-feira já viste o dois, né? Isso. Mais uma primavera no seu belo jardim. De já, Tintin, viu? Parabéns. Obrigado. E aí, vamos apresentar, então? Vamos lá. Vamos lá, então, com vocês. O pulo do gato do mês de julho. Ítalo Rodrigues. Chega pra perto, Ítalo. Olha a altura dele. Não é só como pode modelar, como também pode passarelar. Essa experiência é nova pra você, Ítalo. Ah, foi uma experiência incrível, né? Eu já havia feito outros trabalhos como modelo. A princípio, comecei fazendo como hobby. E depois foi surgindo trabalhos, depois de novos trabalhos, né? Porque o trabalho também é uma forma de divulgar. Sim, sim, sim. Não, e uma coisa interessante é que você é, vamos dizer, vamos lá, marqueteiro, né? Você sabe fazer o marketing, né? Não vou entrar como digital influencer, mas você sabe nas suas postagens, porque é só você olhar, né? As likes, enfim, curtidas, né? E é uma produção interessante. É inovadora, porque tem muita gente talentosa. Foi o que Rodolfo falou, né? Mas tem que estudar, tem que pesquisar, não é fazer por fazer. E você já faz teatro, então isso favorece o seu trabalho, né? Porque eu acho que tudo é arte, né? Sem dúvida, o teatro, ele, além de ter um trabalho terapêutico, né? Trabalhar a mente e o corpo, ele ajuda também nessa desenvoltura de qualquer outro trabalho. Que seja com a imagem, com o corpo, né? Através dos exercícios que a gente faz de expressão corporal, né? Essa facilidade de lidar com o público também na passarela. Legal, bacana. E quer dizer, fotos, lógico, né? Isso mais um trabalho, né? Mas, né, tendo esse destaque todo. Novo, 23 anos, né? E pretende profissionalmente seguir essa carreira? Pretendo sim. É um mercado que ainda na nossa região está em expansão, né? E eu ando pesquisando cursos foras também, de workshop, de formação, porque isso é muito importante. Ter uma boa formação, porque o mercado lá fora está bem competitivo. O mercado artístico. Perfeito. Perfeito. Isso aí, meu amigo. Boas palavras. Eu friso muito essa questão do teatro, porque às vezes a pessoa quer ser modelo, acha que vai fazer foto só trancada no estúdio, com o fotógrafo, o produtor, não sei o quê. Às vezes é necessário você fazer um tipo de foto, às vezes no meio de um público. Sim. Ou em um lugar, e a pessoa chega lá e fica toda inibida. É, não é? E o teatro tira tudo isso, faz a pessoa encarar tudo isso. É muito importante isso, é muito bacana a sua parte isso. É, e se eu não me engano agora, é final de julho desse mês, o início de agosto, você se apresenta, não é isso? Sim, é, no dia 4 agora de agosto, nós temos um exercício cênico no Teatro Trianon, estão todos convidados, inclusive. vai ser o meu primeiro exercício cênico através do curso livre. Legal, legal. Estão todos convidados. Isso aí, sucesso. Vamos conferir então, numa produção do Expa, Rodolfo Lins, o Pulo do Gato, Ítalo Rodrigues. O Pulo do Gato, e aí é Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri trabalhar com o Rodolfo, uma pessoa que tem muita experiência, produção também, as roupas da cipó, maravilhoso, looks incríveis, e é isso. E o local também, né, gente, a Usina do Queimado, um grande abraço pra Doutor Linhares, né, que esse local é maravilhoso, e nossa, e quantas recordações, boas recordações, né, na Usina, né, muitas festas, sim, sim, produções de moda, festas, enfim, casamento, nossa, eu tenho um carinho enorme por isso, nós temos, né, pela Usina, e como ele falou, também agradecer, né, os looks da cipó, o meu amigo, o chapéu lindo, maravilhoso, os acessórios da Ronaldo Super Rural, valeu, Zé, e, enfim, né, a você, isso aí, mais um sucesso, e mês que vem estamos de volta, e você, seja bem-vindo à família Passa Passa. Muito obrigado, foi um prazer. É isso aí, e confira mais um pouco o perfil do Ítalo Rodrigues, o Pulo do Gato, nesta sexta-feira, na coluna Passo a Passo, no Jornal Folha da Manhã, nas bancas, campos e região, e também Folha Online. Vamos aos comerciais, e depois nós temos convidados no estúdio, é, os atores do elenco do espetáculo Alguém Acaba de Morrer Lá Fora, em cartaz do Teatro de Bolso. Não saia daí, viu? Alguém Acaba de Morrer Lá Fora. Tchau, tchau.